Olá pessoal, eu sou a Ju. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre alguns livros que eu abandonei a leitura. Não estou dizendo que eu não gostei desses livros ou que eu não estivesse gostando da leitura, talvez porque não fosse o momento certo para eu estar lendo aquele tipo de história e realmente algum deles foi que eu não me apeguei à história, não me apeguei aos personagens ou que chegou algum outro livro assim muito mais empolgante, mais interessante na frente, então eu pulei ele e depois acabei não voltando. Eu vou contar um pouquinho de cada um deles para vocês agora. O primeiro livro aqui desses quatro que eu selecionei para mostrar para vocês é o livro Como Parar o Tempo, do autor Matt Hagen, publicado pela Harper Collins. Eu li esse livro até a página 88, está até com o marcador aqui dentro direitinho. Ele vai contar a história de um professor de história história do segundo grau, hoje em dia não se fala mais segundo grau, é ensino médio, né? Então é um professor de história para jovens e ele tem um grande segredo na vida dele, ele é imortal. Então ele vai passando de gerações em gerações, faz mais de séculos em que ele está vivo, então ele já passou por muita coisa na vida, na vida dele, na história do mundo, por isso que ele acabou sendo professor de história. A única condição para que ele consiga continuar sendo imortal é que ele não pode se apaixonar. Então aqui na história ele começa contando algumas vezes em que ele quase foi descoberto, que quase descobriu esse segredo dele e que tiveram que acontecer assim coisas meio trágicas por conta dessa descoberta. Eu não consegui me apegar com a história, é uma história assim, 88 páginas e nada aconteceu, nada interessante aconteceu. Então acabou chegando outro livro, que agora não me lembro qual, mas eu sei que pulou a filha, então eu abandonei esse livro. Eu não tenho intenção nenhuma de voltar a ler, infelizmente. E eu até peço assim, se você já leu essa história, se você gostou ou não, conta aqui embaixo para mim também para eu saber se realmente eu fiz certo em abandonar, se não valia a pena eu ter continuado a leitura. É isso aí. Outro livro que eu não consegui nem começar praticamente é o thriller Todas as Garotas Desaparecidas. Eu já vi várias pessoas falando desse livro, uns falando bem, outros falando mal e eu não consegui ler essa história. Nossa, nem tem marcador aqui, porque eu li tipo muito pouco, acho que um capítulo, talvez o primeiro capítulo, só que eu não consegui ler, não consegui de jeito nenhum. Eu sabia desde o começo que a história ela é contada de trás para frente, que é a linha do tempo assim, bem, um pouco confusa e não linear. Eu sabia disso, mas não foi por isso que eu não consegui dar continuidade. O primeiro capítulo não me empolgou, por mais que tenha alguns livros que a gente não se empolga já no início, no primeiro capítulo, mas esse aqui eu achei muito sem graça também, a personagem meia chata e coisas assim muito insignificantes acontecendo. Pode ser que eu esteja completamente errada, que eu vá ler em algum outro momento e adorar a história e dizer por que que eu não continuei lendo e por que que eu não li antes. Mas no momento esse livro acabou sendo abandonado por mim. Este livro, não sei como eu abandonei, mas não me desceu, definitivamente não me desceu. É um livro de contos do Stephen King, é o livro Bazar dos Sonhos Ruins. Eu acho que por tanto que eu gostei do livro de contos dele, o Escuridão Total Sem Estrelas, são quatro contos apenas, mas o tanto que eu amei aquele livro, foi que me decepcionou nesse daqui. Neste livro eu li até a página 102, então eu li quatro, eu estava no quarto conto e eu não consegui gostar. Eu apenas me lembro do primeiro conto, que é a história de um carro que engolia pessoas e muito sanguinário, assim as pessoas chegavam para ver o que tinha dentro do carro e o carro acabava engolindo essas pessoas. As outras histórias, sinceramente, eu não me lembro. O primeiro se chama Milho 81, o segundo Harmony, Premium Harmony e Batman e Robin tem uma discussão e o que eu parei é a Duna. Eu não estava achando nada interessante também, é um livro bem grandinho, assim, e ele não me pegou, não me fez continuar a leitura de jeito nenhum. Então eu peço para vocês, se você já leu esse livro, quais são os seus contos favoritos desse livro, quem sabe se eu leio assim diretamente num que é muito bom, eu possa me empolgar, me interessar pela história, já que dá para ler tranquilamente, aleatório, a ordem dos contos, que não vai fazer diferença nenhuma. Mas, infelizmente, isso aqui entrou para a lista de abandonados também. O último livro dessa lista é um clássico, é o livro Razão e Sensibilidade, de a Jenny Austin. Da autora eu já li Orgulho e Preconceito e gostei muito. E eu tenho um... não é um problema, é uma questão com clássicos. Eu gosto muito de ler clássicos, todos os clássicos que eu já li, eu amei, assim, me marcaram, vou levar para sempre, assim, na minha cabeça. Só que eu tenho que ter um momento exato para ler um clássico, eu não posso... Ah, amanhã eu vou ler um clássico. Se eu não tiver com vontade, ele não vai, ele empaca ali na minha pilha e não vai de jeito nenhum. E foi o que aconteceu com esse livro. Eu acho que... deixa eu ver aqui, eu li até a página 131, eu li bastantinho, até. E a história é gostosa, só que é um clássico da Jenny Austin, então não vai ter nada muito espetacular, nada muito empolgante acontecendo. E eu acho que o que mais prejudicou, o que mais fez com que eu abandonasse essa leitura foi por eu terem assistido o filme já. Então, eu acho que isso acabou meio que sendo mais um pouco broxante, assim, durante a leitura, porque eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer. Então, não me interessou muito seguir adiante com a leitura. E também, nesse caso, aconteceu algum outro livro, chegou um outro livro que eu precisava ler naquele momento. Eu queria muito ler alguma leitura, assim, que me deixou muito curiosa. Então, ele acabou ficando de lado. Na verdade, ele ficou muitos dias, ficou meses, assim, na minha cabeceira ali pra eu pegar em outro momento. Só que eu percebi que eu não ia ler tão cedo. Então, ele voltou pra estante. Eu queria saber se acontece isso com vocês também, de vocês acabarem abandonando uma história, por não ser o momento exato pra você estar lendo aquele tipo de livro, aquele tipo de história, ou se vocês não gostam e já param mesmo. Porque eu sou daquelas que eu não gosto de parar um livro. Ele tem que ser muito, muito chato ou ter aparecido ao outro muito interessante pra eu poder abandonar uma leitura. Desses aqui, eu pretendo continuar lendo? Talvez, o Todas as Garotas Desaparecidas, se alguém me instigar muito a ler. O livro do Stephen King, alguns contos eu posso ler também. E o da Jenny Austin, não é o momento. Eu não digo nunca, mas no momento eu não tenho intenção de ler. E esse aqui é o único que eu não tenho intenção mesmo de ler. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar um like pra ajudar na divulgação do canal. Se inscreve aqui embaixo pra não perder mais nenhuma atualização. E é isso aí. Beijos e até o próximo. Tchau!